E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre Rockstar e Caça Glitches e Caça Canais? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, estou vindo com esse vídeo para trazer mais uma advertência para todo mundo que gosta de fazer Glitch ou gosta de publicar Glitch, ok? Pessoal, eu tenho falado ultimamente que a Rockstar está de olho e eu vou afirmar para vocês agora, ela nunca esteve tanto no pé como ela está atualmente. Várias demonstrações ela tem feito para mostrar para a gente que ela está ligada no jogo. Por exemplo, Easy, ela começou a fazer uma limpa em Easy, colocar uma espécie de Hotfix em Easy. Aparentemente, aparentemente, eu ainda não vou precisar porque ainda estou fazendo testes, estou consultando o pessoal do Telegram, então eu não vou afirmar 100%, mas aparentemente, conforme você vende Easy, é uma espécie de limite diário de venda, sabe? Se você vendia, para cada jogador é diferente, tem uns que vende 3 carros, cai no limite com 4, tem outros que vende 10, não cai no limite e assim por diante. Da mesma forma, ela aplicou essa espécie de Hotfix ou Caça Glitch no Easy. Então, para alguns jogadores, vendeu 3, quando vai vender o quarto Easy, ele cai o preço para 29 mil e assim por diante. Para outros, pode ser que seja com 10 e assim por diante. Outra coisa, na contramão disso, ela aumentou, por exemplo, o valor de venda do carro do Sentinel azul, passando para 20 mil. Ele custava aproximadamente 17 mil, agora vale 20 mil. Ou seja, é um sinal que a Rockstar aceita o método que ela quer, no exemplo do Easy, aliás, no exemplo do Sentinel, e é totalmente contra o método do Easy. Ou seja, vender carro, agora, além do risco de cair no limite diário de vendas, você está no risco, se utilizar o Easy, de cair no Caça Glitch da Rockstar. E isso, deixa a sua conta marcada da mesma forma que deixa a conta marcada no limite diário de vendas. Reparem só aqui, a Rockstar é tão muquirana, que ela só aumentou o valor para 20 mil do Sentinel azul. Coisas da Rockstar, né? Vamos voltar a falar do Easy. Se for fazer algum glitch com o Easy, substitua por outro veículo. Não é o momento de você fazer nenhum glitch, muito menos utilizar o Easy agora, seja para duplicar, seja para vender. Não deixe sua conta em risco. Nós vamos investigar, e eu descobrindo algo novo, eu trago aqui para vocês. Combinado? Pessoal, a Rockstar recentemente, ela chegou ao cúmulo do absurdo de substituir até uma caçamba, essa caçamba que vocês estão vendo aí, dentro da sobrevivência Stab Seat. Isso porque a gente utilizava essa caçamba para ficar em uma espécie de God Mode e ganhar muito dinheiro, muito RP. Se bem que isso não é glitch. Mas preste muita atenção, se a Rockstar chegou nesse nível, que eu já trouxe aqui essa informação para vocês no canal, de substituir essa caçamba, imagine o que ela é capaz de fazer. Como ela está, vamos dizer assim, perseguindo qualquer tipo de glitch. Não é. Isso aqui nem é glitch, pessoal. Nem é glitch. E ela foi capaz de substituir uma caçamba dentro da sobrevivência. Então, imagine se ela não é capaz de prejudicar qualquer jogador que faça qualquer tipo de glitch. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou dizendo para vocês terem muita cautela. E como recomendação, que eu já trouxe aqui no canal, já falei para vocês aqui no canal algumas vezes em vídeos, e vou repetir, para. Nesse momento, vai ganhar dinheiro, vai ganhar RP, vai upar a conta. E você vai ganhar dinheiro, 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 vai ganhar dinheiro. Você não tem culpa nenhuma de, no cenário do serviço, ter uma caçamba que já existia no jogo e possibilitava você ficar em God Mode, também sendo um método honesto. Então, mesmo assim, é menos pior você ficar em uma situação de God Mode dentro de um serviço honestamente, do que fazer qualquer outro tipo de glitch que você vai precisar utilizar falhas, mesmo que essas falhas sejam falhas existentes no jogo. Está dando para entender a gravidade, pessoal? Por que a Hulkstar está fazendo isso? Porque conforme ela anunciou, primeiro, oficialmente no dia 24 de julho, ela disse que vai pegar todo mundo mesmo, que ela vai ficar no pé. Ela falou isso, eu falei, muita gente não acreditou e acabou tendo problema. Se tivesse acreditado logo no começo que eu avisei, que eu falei para, 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 não façam isso, muita gente não teria sido prejudicada, até mesmo canais, que após eu ter falado, recomendado para, 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 para tomar cuidado, continuaram insistindo e acabaram tomando strike também. Canais internacionais, canais BRs e assim por diante. Outros jogadores tiveram problema, tiveram contas limpas, tiveram banimento. Para quem é do grupo do Telegram, link na descrição, sabe, porque o pessoal, quando tem algum problema, vai lá e fala, retiraram o meu dinheiro, ou do meu amigo, ou meu amigo foi banido, o pessoal vai lá e fala. E eu falo para vocês, acredite se quiser. Quem acreditou e está tomando cuidado, está de boa. Quem se pôs em risco, infelizmente, acabou sendo prejudicado. Eu estou trazendo ainda glitz no canal secundário HuntersClan 2, link na descrição. Poxa, mas você está falando para parar e você está trazendo? Já expliquei e vou explicar de novo. Só trago métodos que eu acredito que são menos problemáticos e, eu falo menos problemáticos porque todos têm risco, e é o seguinte, apenas para jogador que realmente quer fazer e não está nem aí, ok? Eu falo isso nos vídeos. Se você não tem medo de perder sua conta, se você não tem medo de ter algum tipo de punição, então faça. Se não, não faça. Essa é a recomendação que eu trago para vocês nos vídeos do canal secundário. Porém, está acontecendo uma onda de glitz fakes na internet. Vários, mas vários, 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 vários. Já existiam os glitz fakes do TikTok, né? No YouTube, mas agora está demais, pessoal. São muitos glitz fakes no YouTube. Apenas, creio eu, para iludir, porque se não funciona, porque publica, não é verdade? Então, não caia nessa também. Eu recebo vários links de vários glitz estrangeiros, o pessoal lá, a maioria, pessoal, assim, 99,9% é fake. É fake mesmo. E os outros, 0,1%, que eu falei 99,9, né? Eu nem testo, porque só o fato de eu ver a quantidade de pessoas nos comentários falando que é fake, não perco nem meu tempo. É certo que a Rockstar, quando ela traz uma DLC nova, glitz antigos, podem funcionar. Tem vários glitz no canal aqui. Se você quiser testar os glitz antigos do canal e estiver funcionando, por favor, me avisa, vai no meu Telegram direto, né? No privado, o Hunters Underline Alpha, e me avisa. Se você testou, está funcionando, coloca o link lá para mim. Eu vou verificar. Se estiver funcionando mesmo, eu vou e compartilho com a comunidade, seja pelo grupo do Telegram, link na descrição, para quem não faz parte do grupo do Telegram. Ao entrar no grupo do Telegram, dá uma olhadinha no comentário fixo, que são as regras. E ainda, além de compartilhar lá, posso trazer até no canal secundário, o Hunters Klan 2. Ok? Mas com cautela, pessoal. É o momento que você tem que ter muita cautela mesmo. A Rockstar, eu falei assim, mas por que ela está fazendo tudo isso? Porque ela falou, afirmou, né? Eu falei que no dia 24, ela disse que ela, 24 de julho, que ela ia atrás de glitz, mas ela também afirmou já que vai trazer a maior DLC de todos os tempos no final do ano. Ela está investindo as fichas dela nessa DLC. A DLC passada, todo mundo viu aí. Foi muito fraquinha. Acho que era 2GB, né? 2 e pouco. Era 2GB, aproximadamente, a DLC. Nem me lembro mais. Foi pequenininha. E aí, pode ser que ela vai trazer, vai anexar parte da DLC que ela deveria trazer no meio do ano e não trouxe com uma atualização maior ainda no final do ano. Vamos aguardar para ver. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.